A ideia que eu tenho é uma ideia já fixa, que eu já tenho há muito tempo, que é de fazer a segunda edição do Festival Internacional Imagens da Natureza. O primeiro festival aconteceu no final de 1998 e foi um sucesso. Trouxe muitos documentaristas, especialistas em natureza e meio ambiente do mundo todo. Gente da BBC, de TVs da América do Sul, da Índia, veio gente de todas as partes do mundo e filmes também. Filmes e vídeos de todas as partes do mundo tratando de natureza e meio ambiente. E o festival é uma coisa que é bem interessante, mostra um caminho, um caminho novo, é uma coisa que no Brasil ainda é incipiente, mas caminha para melhorar. E daqui a pouco eu vou contar como é que vai ser a segunda edição do Festival Imagens da Natureza. O segundo Festival Internacional Imagens da Natureza vai acontecer agora em setembro em São Paulo. E a nossa ideia é trazer cerca de 50 filmes e vídeos do mundo inteiro. A gente vai trazer também os produtores, os diretores, realizadores desse tipo de filme de natureza e meio ambiente. E são figuras muito interessantes, são ambientalistas em geral, eles são ambientalistas, se interessam por natureza e em geral dedicam suas vidas a passar, eles passam suas vidas no mato, filmando bicho ou denunciando problemas de natureza e meio ambiente, eles são dedicados, de uma certa forma, à causa ambientalista. E o público que se interessa por isso é um público jovem, é um público que também se interessa por natureza e meio ambiente, mas o público em geral gosta, isso a gente vê muito na televisão, muita gente assiste isso, existe uma rejeição contra esse tipo de documentário. E daqui a pouco a gente fala mais um bocadinho a respeito de natureza e meio ambiente desses festivais de filme. O Festival Internacional Imagens da Natureza traz um tipo de filme que as pessoas estão mais ou menos acostumadas a assistir na TV, em TV a cabo, em TV aberta, que são aqueles filmes e vídeos que tratam de animais, de ecossistemas, a vida dos animais na floresta, lugares remotos, animais estranhos, o comportamento deles, tudo. Os filmes têm uma qualidade técnica muito boa e o pessoal gasta muito dinheiro para fazer, especialmente na Europa, Estados Unidos, mas acho que mais na Europa. e são filmes caros, bonitos, com som maravilhoso, com fotografia primorosa e é muito bonito de ver, e é muito bonito de ver em tela grande também, quer dizer, quando a gente faz o festival, a gente faz com tela grande, com som original, nada é dublado, porque o som é primoroso, é muito casado com as imagens que aparecem. Eu acho que vale a pena ver, quem puder ir ver, é muito legal. Para fazer esse tipo de filme, só uma grande paixão para pagar esse esforço. A questão ambiental, para mim, é uma questão integrada, uma questão até filosófica, de entender o porquê das coisas. Eu acho que o afastamento da natureza tem a ver também com o afastamento da própria realidade. A gente vive um mundo virtual, em que se esquece que as pessoas, apesar de toda a virtualidade delas, ainda precisam beber, precisam comer. Então, hoje em dia é comum você pensar em todas as maravilhas que vão acontecer daqui 20 anos com a geração internet e esquece que daqui 20 anos, talvez essa geração internet não tenha água para beber. E aí